Eu não sei o que aconteceu, você tá gravando Eu já não sei mais nada, eu achei que tava Agora já não sei Tá gravando? Velho, não sei, você tá gravando Tenho a menor ideia, se tá gravando eu não sei, realmente não sei Eu acho que tá É, vai lá Então vamos Bom dia Chega lá Ai, vamos lá Eu dei uma desacelerada, não tá 75 não, tá Tá 60, eu sei lá Tô meio Tô meio, meio bolado de tocar tantas vezes com tanto erro Então eu prefiro dar uma diminuída A gente acaba decorando o erro, não, acerta, né Então, vamos lá Tchau E aí 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 Amém. 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 Então. É a nozes. Cadê noses? Não é natal. Não é nozes. Ha, tapei o bagacilha todo. Eu meti um Dó aí maluco, um Dó maior Nessa tranquila louca E nós já temos 11 minutos Sem falar abobrinha Então tá bom, agora a gente vai Até mais, até mais